Eu já tomei minha decisão Olá, que Deus abençoe a sua vida Dia 28 de março foi marcado na história intuitiva O maior evento de todos os tempos do Saiba de Janeiro Agora dia 23 vai ser realizado em Cascavel Esse grande evento nos Linares da Neva Então eu gostaria que você cuidasse seus amigos, seus colegas Os seus parentes para fazer parte desse evento A você decisão a tudo a tudo que não presta Dia 23 de maio a gente vai receber Às duas horas da tarde Então eu gostaria que você venha participar com a gente Dizendo a tudo a tudo que não presta E Deus abençoe a sua vida Um forte abraço e até lá